e bem-vindo ao canal PR Gambiar, pessoal o que vocês estão vendo aqui na minha mão agora é o que é uma mini máquina de costura manual onde eu adaptei essa engenhoca aqui para poder tirar proveito dela vamos lá vou explicar aqui vou explicar que vou tirar aqui do meu suporte bom essa é uma mini máquina de costura onde ela funciona com quatro pilhas e também com uma fonte de 6 volts tem um outro modelo que é tipo esse né grampeador no qual eu não aconselho comprar mesmo porque não dá para fazer essa engenhoca que eu fiz né usando essa é se você é um curioso né como eu você até compra uma bicha dessa só para matar a curiosidade mas para costurar de verdade pessoal ouvir muitos vídeos sobre ela que realmente é complicado né você tem que ser expert para poder usar uma maquinazinha como essa além dos defeitos que ela dá né porque tem muita aí paraguaia é no mercado bom vamos falar dessa aqui porque ela é a pilha e também com fonte pessoal vamos lá essa aqui eu comprei por eu não comprei novo eu comprei ó ela por 15 reais só ela veio completinha observe aqui ó o que é que eu acredito que aconteceu eu acredito que a pessoa que comprou essa aqui ela não soube usar né mesmo porque eu vou explicar porque é difícil usar ela ela não soube usar e depois achou que tava inútil e vendeu e aí vai parar nas minhas mãos né comprei por 15 reais qual é o grande problema pessoal dessas dois tipos de maquinazinha de costura grande problema é que você vai ter que costurar usando apenas uma mão ou seja você pega a máquina essa aqui você liga ela funciona normalmente porque ela tá sem as pilhas você liga aqui ó e bota a peça então costurar pessoal com uma mão é complicadíssimo foi por isso que eu criei essa engenhoca para essa máquina essa engenhoca aqui ó é uma madeira coloquei EVA aqui ó tá não derrapar aqui tem outro pedaço de madeira observe aqui ó outra madeira coloquei também EVA né para poder fixar a máquina e aqui tem mais duas madeiras ok formando um gancho aqui onde eu vou prender a máquina a parte elétrica dela pessoal isso aqui ó coloquei o interruptor ela funciona com a célula de lítio de 4 volts mas só que ela é de 6 volts mas com a célula de lítio ela funciona pessoal a bateria recarregável e aqui eu conecto atrás dela olha pessoal vamos lá olha aqui ó aqui beleza vou colocar ela aqui ó aqui é só um esse vídeo pessoal é uma ideia né para você poder tirar proveito dessa máquina porque com uma mão não dá para trabalhar nela pessoal muito complicado eu não sou costureiro né mas eu tenho uma ideia de que com a mão é difícil né se algum costureiro tá me vendo aí pode me corrigir ou não então você liga aqui pessoal ó ok ó ligou aqui atrás ela não vai funcionar ainda observe porque tem que travar aqui ela liga através aqui ó tipo aqueles botão campanha né ela vai e volta então você tem que travar durex gravei aqui ó beleza agora sim a nossa máquina Zinho vai funcionar observe beleza beleza pessoal então essa é uma maneira que eu achei para poder fazer essa máquina funcionar de verdade lembrando que eu não testei ainda pessoal costura até testei mas eu não peguei a prática ainda você ainda observe aqui que eu fiz nela ó umas costuras fiz um bolso observe aqui ó fiz um bolso toda máquina você tem que saber manusear né eu tô aprendendo ainda inclusive se quiser eu posso outro vídeo explicando tudo sobre ela inclusive até as peças que vem nela como essa aqui ó que o pessoal não explicou para que serve eu já vi para que serve muito útil para você fazer funcionar uma maquinazinha dessa essa maquinazinha aqui né de grampeador eu aconselho você não comprar a não sei se você é um curioso como eu disse né e quer saber como funciona agora essa aqui eu também não aconselho você comprar pessoal é muito complicada não sei se você já tem e aí você faz uma engenhoca como essa beleza agora se você quer costurar de verdade né fazer costura máscara boné roupa dinha boneca e não quer gastar tanto dinheiro em máquina custar você compra essas mini máquinas como vocês estão vendo na foto ela é acima de 150 reais em diante se você quer custar de verdade beleza pessoal então esse esse vídeo é só uma ideia para você que tem uma maquinazinha como essa e não sabe usar complicado consultar só com a mão então eu fiz assim genhoca né dá para você tirar a base e fazer uma também inclusive aqui ó tem um espaço aqui onde você coloca aqui ó você coloca uma caixinha com todas as peças de costuras que é só pregar então fica assim inclusive dá até para você aí é na calçada de casa né costurar as cueca aí do seu marido ou o próprio marido costurar a cueca né não perturbar a mulher observe aqui pessoal vou colocar aqui no colo observe aqui como é que funciona colocou no colo pegou a cueca né não pega aquela que tem marca de frio de frio aí vai causar vexame pessoal ó vamos lá ó mas é o seguinte pegou a cueca a cueca tá rasgada no fundo faz essa pessoal ó colocou aqui ó observe ó colocou aqui pronto ligou aqui pessoal ó ligou aqui ó e sai aqui ó e aí beleza beleza aqui é mais uma ideia né para você que tem esse tipo de máquina se gostou do vídeo deixa o like talvez eu faça mais vídeo explicando como usar ela até mesmo se realmente ela funciona e muito bem valeu obrigado e até o próximo vídeo e aí Obrigado.